Está querendo resolver o problema de Security Boot no seu Acer Nitro 5 ou qualquer outro modelo de notebook? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para você a solução bem rápida desse problema. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Gustavo Alonso e seja bem-vindo também aqui ao canal GA Suporte Tech. E no vídeo de hoje, como eu já falei, eu vou mostrar a solução do problema para você que não está conseguindo formatar o seu notebook por causa do Security Boot, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar todos os detalhes para você. Só que antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação e deixa aquele like nesse vídeo para fortalecer aqui o canal. Caso você queira economizar aí nas suas compras, participe dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp e também do Telegram, QR Code está aqui na tela e os links na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos lá agora para a bancada que eu vou mostrar para você como resolver o problema de segurança de boot aí no seu Acer Nitro 5. Fala pessoal, estou aqui com esse Acer Nitro, Nitro 5. E para você que está tentando fazer a formatação dessa máquina e está encontrando essa seguinte tela aí que eu já mostrei para você, que é a tela aí de segurança de boot, eu vou ensinar você a como resolver aqui esse problema, tá? Então aqui o nosso pendrive está espetado aqui na máquina e aqui você vai ligar o computador e apertar aqui a tecla F2 para entrar na BIOS da máquina, tá? Entrado aqui na BIOS da máquina, você vai apertar para o lado, Set Supervisor Password. Você vai clicar sobre ela e vai criar uma senha. Eu vou criar uma senha fictícia aqui, aperta Enter e confirma aqui embaixo e aperta Enter novamente. Pronto, você já colocou aqui a sua senha, agora ele já liberou todas as outras opções para a gente, inclusive aqui em boot, agora sim você consegue desabilitar aqui a segurança de boot aqui dessa máquina. Então você desabilita ela, aqui no nosso caso ele está com o nosso pendrive para fazer aqui a formatação. Feito isso, depois de desabilitado você pode remover a senha caso você queira. Então é só vir aqui, clicar aqui novamente em Set Supervisor Password. Confirmar aqui com a senha, apertar Enter, Enter e Enter novamente. Pronto, você removeu a senha e aqui o Security Boot está desabilitado. Eu vou dar o boot aqui pelo pendrive só para confirmar e mostrar para vocês que dá realmente certo. Você vai apertar F10 para salvar as alterações e vai apertar aqui Yes. Agora ele já está iniciando aqui com o pendrive, ele vai subir e iniciar automaticamente aqui com o nosso pendrive. Então está aí o logo da Acer, já iniciou como vocês puderam ver no canto esquerdo. Agora vai começar a aparecer a bolinha aqui que fica carregando o sistema do Windows. E pronto, o Security Boot desabilitado com sucesso aqui no nosso Acer Nitro 5, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se eu te ajudei não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo e comente aí embaixo e deixe aquele like para fortalecer aqui o canal. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço para você, até a próxima, falou, fui!